Olá, pessoal, bom dia. Muito bem-vindos à TVD. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela presença de vocês que nos assistem pela internet. Um prazer imenso receber vocês aqui hoje, nessa terceira rodada do nosso Encontro de Saúde. Tem sido para todos nós aqui da Conteúdo Editorial muito bom poder reunir esse segmento. Na verdade, um grande sonho, né? Sempre pensamos em reunir aqui na TVD o setor de saúde. Nossas rodadas, nossos painéis de debate, tradicionalmente, sempre trouxeram vários segmentos de mercado, finanças, varejo, telecomunicações, indústria, o setor de saúde também, mas um pouco menos. E sempre pensamos que o setor de saúde, pela grandiosidade, pela importância dele, merecia realmente um espaço maior. E aí, com alguns líderes, começamos a pensar nisso. E, antes da pandemia, nós pensamos e, de certa forma, estruturamos esse modelo. E jamais poderíamos imaginar que, depois disso, enfrentaríamos uma pandemia. E eu acho que, como tudo antes da pandemia, né? Com a chegada dela, se tornou emergencial. A pandemia trouxe essa palavra para o nosso vocabulário, né? Emergencial. Tudo virou emergencial, inclusive a nossa mesa redonda, olha só. E acabou que a gente conseguiu acelerar o passo e a mesa redonda, assim como tudo, se transformou realmente numa realidade. E já estamos na terceira edição e, logo, logo, vamos ter a quarta. Então, os temas estão borbulhando, são temas muito interessantes, o grupo também. E hoje a gente vai falar sobre gestão de riscos de terceiros. E eu acho tão importante esse tema, porque, de todos os setores que eu citei, com absoluta certeza, o setor de saúde é o mais diversificado, o mais complexo. O que tem o maior número de terceiros envolvidos e a diversidade desses terceiros é muito grande. A gente está falando de hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, indústrias diversas. Enfim, são elementos da maior diversidade. E ele trata, ele trata desde governo, ele trata desde indústria, ele trata desde empresas privadas até a sociedade. Então, essa cadeia é muito diversificada. E quando a gente está falando de emergência durante a pandemia, a gente está falando de digital, né? Tudo foi muito acelerado. Então, o processo foi para o digital também, com uma emergência muito grande, trouxe também, nesse processo e nesse caminho, muita vulnerabilidade. Então, como lidar com isso? Como fazer com que todos os terceiros caminhem, avancem na mesma velocidade? Então, hoje, nós vamos falar dos riscos inerentes a esse processo. Então, para isso, nós estamos reunindo, como sempre, um time muito interessante aqui. São todos os profissionais que estão lidando com esse desafio dos riscos dos terceiros. E vamos, então, absorver o máximo de informação das experiências desses profissionais. Como sempre, eu quero agradecer ao nosso parceiro, a ETEC Nova Rede, que desde o início abraçou, junto com a Conteúdo Editorial, esse projeto de falar sobre saúde, trazer os desafios da saúde. E hoje está aqui conosco também, e os nossos convidados. E agradecer a vocês, né? Da nossa plateia, que também tem se mantido aqui, fiel, sempre, conosco aqui, nessas manhãs, para debater esse assunto. Então, quero apresentar a vocês quem está conosco aqui, para fazer e transformar, né, esse conteúdo em algo extremamente produtivo. Eu quero apresentar a vocês o Abílio Correia, o Abílio é gerente de TI do Hospital de Câncer de Pernambuco, executivo com liderança no desenvolvimento de projetos, focado em obter melhor produtividade, sem perda de qualidade, com MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas, tem 38 anos de vivência profissional, sendo mais de 25 anos dedicados à tecnologia da informação. E é a primeira vez que o Abílio participa aqui conosco, na Mesa Redonda, diretamente de Pernambuco. Abílio Correia, muito obrigada, Abílio. Obrigado, Graça, pela oportunidade. Realmente é um prazer fazer parte desse grupo selecto aqui. E eu vou procurar aqui dar aquilo de melhor que eu tenho para poder compartilhar com todos vocês. E desde já, eu já me ponho aqui à disposição para após esse momento aí prazeroso. se alguém tiver dúvida, esclarecer, ou até mesmo criticar, principalmente as críticas, eu gosto muito das críticas, eu estou totalmente aberto aqui. Que ótimo. Está bem rico. Que ótimo, que ótimo, excelente. Muito obrigada. Carlos Campanoli já esteve aqui conosco, é um dos pensadores, um dos criadores desse projeto, profissional apaixonados pelos temas relacionados à segurança da informação, privacidade, proteção de dados. Mais de 22 anos de experiência em TI, projetos de negócios. Carlos é orientado a resultado e teve a oportunidade de construir uma carreira sólida em SI, governança e privacidade. E esteve conosco aí em várias oportunidades. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez conosco. Obrigada. Tem graça. Obrigado, Sérgio, todos os colegas que estão participando aqui. E vou colocar mais um tijolinho aí nessa construção, que certamente até o final aqui da nossa apresentação, do nosso bate-papo, né, será muito rica para os nossos ouvintes aí, todos que estão participando. Obrigado. Muito obrigada. Galdino, companheiro, obrigada. Galdino é executivo com 15 anos de experiência em SI, gestão de riscos e governança, incluindo trabalhos em projetos de inovação para proteção de produtos e serviços empresariais. Sólida experiência em controles e planos estratégicos, impulsionado pela abordagem de risco, inovação e liderança, presente em todas as nossas iniciativas na área de saúde. Muito obrigada, companheiro. Fernando Galdino, mais uma vez. Obrigado, graça, mais uma vez pelo convite. Cumprimentar todos aqui, todos os companheiros. Esse painel vem crescendo, o time vem crescendo, a gente tem aí um propósito em comum. Temos uma missão também em comum aí de trazer e dar mais proteção, segurança para o nosso setor. Então, uma honra participar novamente aqui desse painel. E quero te cumprimentar, graças pela belíssima iniciativa. Acho que você puxa um tema superimportante, que já chegou agora nos meios de comunicação nacional. Já é uma pauta nacional, está no mainstream. Jornal nacional fantástico. E tudo isso devido a vocês, que acreditaram, que estão desde o início nessa empreitada. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos também a vocês da TVD. Obrigado. Obrigada, obrigada. Kleber Braga, aqui conosco também. Gerente de Privacidade e Segurança da Informação, da Raia, do Agazil. Executivo já atuou em projeto de estruturação das áreas de auditoria interna, riscos corporativos, compliance e SI. Desenvolvendo políticas e metodologias, liderando equipes. E conta com 18 anos de atuação em auditoria, risco, compliance e SI. Com experiência em gestão e desenvolvimento de equipes. Muito obrigada, Kleber, pela sua presença aqui, mais uma vez conosco. Eu que agradeço, Graça, mais uma vez esse convite, de poder compartilhar com todos esses profissionais gabaritados que temos aqui. Acho que vai ser um papo bem proveitoso, compartilhando ideias, compartilhando soluções. Acho que assim, a gente tende a evoluir o setor e mostrar como a gente está preparado e também os nossos desafios. Um bom debate a todos. Obrigada. Silvio Hayashi, siso do Grupo Fleury. Mais uma vez aqui conosco, Silvio. Grande experiência na prestação de serviços de TI em todas as fases do seu ciclo de vida. Habilidade em motivar e desenvolver equipes multidisciplinares, com foco em melhores práticas e métodos ágeis. Responsável por projetar, planejar e implantar soluções de infraestrutura de TI em larga escala. Silvio, obrigada. Bom dia a todos. Novamente, agradeço aí o convite. Esse tema que a gente vai discutir aqui, extremamente relevante, né? Muito, diversas questões relativas a vazamentos de dados têm acontecido em função de empresas terceiras, né? Os operadores, e acabam afetando as empresas que controlam esses operadores. Daí a importância de a gente poder interagir e descobrir quais são os meios, as formas que a gente poderia ter para cuidar junto da privacidade dos dados, para cuidar junto da segurança da informação, dos terceiros que prestam serviço para nós. Verdade. Com certeza. Muito obrigada. E agora eu gostaria de apresentar e trazer também para as suas boas-vindas, meu companheiro, Rafael Sampaio, Country Manager da ETEC Nova Rede. Ele atuou como diretor latã e CEO em renomados players do nicho em segurança da informação. Em junho de 2018, assumiu o cargo de diretor comercial na ETEC Nova Rede Brasil, contemplando as áreas comercial, educação e conscientização. Em fevereiro de 2019, assumiu o cargo de country manager. Rafael, companheiro, muito obrigada mais uma vez aqui nos apoiando. Suas boas-vindas também ao nosso grupo. Obrigado, Graça. Obrigado, Sérgio. Bom dia, time, Silvio, Abílio, Carlos, Fernando, José Costa e aos ouvintes. Para a gente é sempre um prazer. Nesse ano de 2021, acho que vários setores começam o ano de uma maneira muito diferente. Acho que saúde talvez seja o que comece o ano já mais acelerado. Saúde realizou muitos projetos. Saúde sustentou o mundo em 2020. Foi o grande pulmão da resistência do mundo e será em 2021. Então é um prazer a gente discutir assuntos que dizem respeito à resiliência cibernética com esse grupo. Tenho certeza que vai ser um debate muito legal, como tem sido todos os últimos que a gente fez. Obrigado. Obrigada. Gostaria também de convidar José Costa, Regional Director Latam e Iberia da Security e Scorecard, executivo com mais de 17 anos de experiência em desenvolvimento de mercado, atuando com projetos de tecnologias emergentes na gestão de risco e segurança ciber, além de transformação digital e IoT. A partir de 2013, ampliou essa iniciativa na América Latina, região em que possui vasta experiência. Super bem-vindo, José Costa, à nossa Mesa Redonda de Saúde. Suas boas-vindas também ao nosso grupo. Obrigada. Muito obrigado, Graça. Obrigado a todos que estão aqui a participar nesta Mesa Redonda. É sempre um prazer muito grande que este Portuga faça parte de eventos no Brasil, que é um país que trago no meu coração. Ainda para mais de falar de um assunto de elevada importância, que estamos a falar de gestão de risco terceiros, da análise de todo o ecossistema, de trazer segurança para o nosso ecossistema, e o que a Secretaria de Scorecard pretende sempre fazer é transformar o mundo cada vez mais escuro. Vai ser um pacto muito, muito bom. Muito obrigado a todos. Obrigada, obrigada. Bem, estamos recebendo aqui já várias mensagens. Estou acompanhando aqui no nosso chat dessa nossa plateia fiel. Muito obrigada por todos os comentários. Logo, logo, extrarei aqui. Por enquanto, já agradeço de antemão a todos vocês. Bem, vamos começar o nosso debate trazendo aqui um estudo muito interessante da KPMG, que foi feito agora, finalzinho do ano, novembro de 2020, com 1.100 executivos de grandes empresas de todo o mundo, inclusive empresas aqui do Brasil. E esse levantamento destacou que 77% dos executivos ouvidos afirmaram que o programa de gerenciamento de risco de terceiros é uma prioridade estratégica, pois a reputação corporativa, ela está diretamente ligada à performance de terceiros. E como foi comentado aqui até pelo Silvio, grande parte dos vazamentos que nós temos acompanhado hoje, inclusive, como foi comentado por muitos aqui, e também pelo Galdino, né? As mídias gerais hoje estão acompanhando o que está acontecendo na área de cyber security, têm falado sobre os grandes vazamentos, muitos deles estão relacionados a problemas com terceiros. E 74% ainda indicou uma preocupação de que as organizações precisam tornar o programa de terceiros mais consistente em todos os âmbitos da empresa, de forma que todas as áreas da empresa entendam o quanto é importante os terceiros dentro de toda a organização. Dados e tecnologia estão aperfeiçoando as equipes de gestão. Mas, olhem só que interessante, apenas 25% dos respondentes afirmaram que suas empresas estão utilizando tecnologias específicas para melhorar a automação do fluxo de trabalho e monitoramento de terceiros. Então, na verdade, tem aí um descompasso entre a visibilidade ou a identificação da importância dos terceiros no processo e o monitoramento e a automação desses terceiros dentro da organização. Então, eu trouxe essa pesquisa, ela é super recente, importantíssima para a gente entender esse cenário. Bem, diante disso, né, e com esses dados, a gente começa aí o nosso debate. O primeiro tópico do nosso debate é justamente aquilo que eu falei no início, né, a complexidade dessa cadeia e a sua diversidade. São muitos elos, muitos elementos, e isso torna realmente muito difícil fazer tudo isso, toda essa engrenagem funcionar de forma eficiente. Então, a importância dos elos na cadeia, como tratar esses elos, e como automatizar esses diferentes elos e conectá-los. Vou convidar uma primeira dupla aqui e vou convidar, usando um critério do tempo, Fernando Galdino e Carlos Campanoli, para comentar esses dois aspectos. Galdino, você, que sempre falou muito sobre isso, né, os elos da cadeia, logo assim que a gente começou a conversar sobre a ideia de fazer esse nosso evento, você falou, temos que convidar todos os elementos da cadeia. O quanto para você hoje é realmente importante isso, mas principalmente o quanto é difícil essa prática e o quanto é difícil automatizar esse processo e o que você pode compartilhar da sua experiência nesse sentido, Galdino? Bacana, Graça. Eu acredito que é a área que a gente precisa evoluir e amadurecer com mais velocidade, com mais prioridade, porque, como você comentou, a cadeia é bem complexa, ela é bem longa. Acho que agora o público, de maneira geral, está entendendo um pouco mais disso. Então, para vocês terem uma ideia, a cadeia, ela começa lá na China, na Índia, vindo um insumo farmacêutico, passa pela Europa, por vários países, até chegar ao Brasil, e aqui no Brasil também existem vários outros atores envolvidos. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem que fazer uma pesquisa clínica, que é um outro terceiro, né? Tudo num exemplo da nossa indústria, né? Você tem embalagens que é fora, você tem... Então, e o dado, ele acaba transitando por todos esses atores, todos esses parceiros. Então, é fundamental você entender qual é o grau de risco que esse parceiro está exposto, né? E o quão confiável é esse parceiro do ponto de vista de proteção de dados, né? E, para isso, a gente precisa ter um olhar sistêmico, um olhar pragmático do ponto de vista de métricas, do ponto de vista de risco, né? Tem se tornado cada vez mais frequentes também a entrada de parceiros, as startups, né? Que são aí as health techs, né? No setor, eles entram com um apetite muito grande de inovação, com velocidade, mas com uma maturidade em proteção de dados um pouco mais básica, tanto que é uma das prioridades da NPD, eu vi lá na agenda, né? Da NPD, é trazer aí um... Discutir um pouco mais esse tema das startups, né? Dentro do fomento à inovação, mas acredito, Graça, que esse é um ponto fundamental hoje de todos os CISOs, a gente escuta vários incidentes envolvendo o terceiro e tendo aí a responsabilidade, né? Ainda que indireta, do controlador. Então, agora, a Pai de IGPD ficou muito mais séria, né? Tivemos aí a notícia do vazamento de dados e agora, há pouco, no WhatsApp, está rolando uma mensagem em que o responsável pela segurança perdeu sua cadeira na empresa que houve esse vazamento e muito provavelmente deve ter terceiros ali envolvidos, né? Porque você tem uma operação muito grande, né? Então, Graça, assim, eu encaro hoje como um dos principais desafios da nossa gestão, né? Sim, com certeza. Os terceiros. É interessante pontuar esse fato que você colocou de que tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, né? Até o próprio fato da vacina está fazendo com que as pessoas compreendam mais claramente, né? A complexidade dessa cadeia, né? As pessoas nunca acompanharam tão de perto essa cadeia, não? E tão ansiosamente, né? Isso, de certa forma, também faz com que as pessoas, de certa forma, entendam e até a maturidade se eleve também, né? Mas é importante, realmente, esse conhecimento por toda a corporação. Carlos, seu comentário inicial sobre essa questão do elo e como que você vê essa complexidade, como é que vocês estão lidando com isso. Excelente, Graça. Só uma correção, o meu sobrenome é Campagnoli, tá? Ah, ótimo. Obrigada. Muito bom, muito bem. Muito bem pontuado. Show. Bom, o Fernando colocou muito bem aí, né? Nós temos fornecedores espalhados pelo mundo, nós temos contratos que não são, no caso da Sanofi, contratos que muitas vezes não são firmados no Brasil, boa parte deles não são firmados aqui. E agora, com o LGPD, como é que nós conseguimos olhar para esses contratos e verificar se eles estão aderentes à nossa legislação? Não adianta ele falar que ele cumpre com o CCPA ou outros se ele não cumpre com a nossa legislação. Então, dá para colocar, Graça? Eu colocaria assim, como se fossem camadas, sabe? E o que eu percebo é assim, nós temos diversas análises de risco dentro da indústria farmacêutica. O Galdinho sabe muito bem. Você tem análise de qualidade, você tem dual diligence nas áreas de compliance, você tem análise de cibersegurança pelos times de cibersegurança, você tem análise de privacidade de dados pelo time de privacidade. A questão é, é muita análise de risco, mas o que eu tenho percebido é, como elas se convergem? Como é que eu consigo identificar o risco em todas essas análises? O que é comum nisso? Porque se cada um fizer só a sua parte, tiver o seu nível de risco, eu tenho uma visão meio míope sobre aquele fornecedor. Então, o que nós temos de oportunidade para esse ano, que foi colocado até pelo presidente e pela liderança, quais são os nossos fornecedores mais críticos? Olha o que aconteceu em 2020. Quem são os fornecedores críticos? Estes caras têm que ser colocados na mesa, nós temos que integrar nessa gestão de risco. Nós temos que, a partir do momento da integração, colocar monitores em cima destes fornecedores, nós temos que elevar o nível de maturidade deles. Ou chega no nível que nós trabalhamos, ou damos um tempo, né, para que eles alcancem esse nível, ou não vão atender mais a empresa. Porque não dá o nível de risco com, nós estamos falando de dados de pacientes, serviço de atendimento ao consumidor, programa de suporte ao paciente, análise, pesquisa clínica. Não dá para brincar. São dados muito sensíveis, então a régua subiu. O legal é que, e nós temos ouvido isso de alguns fornecedores, cada análise que ele passa pela indústria farmacêutica, vai subindo o sarrafo para ele. Ele fala, poxa, mas espera aí, vocês estão pedindo uma coisa que a outra farma não pediu. Eu falo, excelente, ele vai ganhar de brinde isso daí, porque você vai ter que atender o meu nível. E subiu a tua régua, subiu a régua para todo mundo. Então, cada um nessa cadeia, né, que subir a régua dos nossos fornecedores, todos ganham. Então, isso é bem legal, que a indústria está elevando, em conjunto, ajudando a elevar o nível de maturidade, segurança, privacidade, assim por diante, de toda uma cadeia, né. E aqueles que já perceberam que ou sobe o nível, ou está fora. Não vai atender a indústria farmacêutica mais. Vai fazer outra coisa, porque o padrão, nós estamos colocando aí um padrão mínimo, e é um padrão alto. Então, ou se adequa, ou está fora. É o mercado que vai expurgar, não é a indústria X ou Y que vai expurgar, o próprio mercado, né. Então, a minha contribuição é justamente isso. Como é que, como, pensando aí, né, como unificar essa gestão de risco que já existe, e é forte na indústria farmacêutica, para uma visão um pouco mais consolidada, para que, no final, o líder consiga olhar, né, os decisores, entender o risco de uma forma geral. É gestão de risco, né. Como fazer a gestão desse risco de forma unificada, e, a partir disso, monitorar. Se ele tem déficits, e vai ter, como eu monitoro para acompanhar a evolução dele? Esse é o grande X aí, eu gostaria de ouvir também dos colegas, se já evoluem nesse aspecto aí, para que nós possamos agregar aí também. Porque é o desafio, esse ano foi colocado, top priority, para nós, gestão dos nossos fornecedores críticos. Excelente, excelente. Eu gostaria de passar, Rafael, eu gostaria de convidar você para fazer, para fazer um comentário em relação a essas duas colocações que já foram feitas, depois, deixo em aberto também, tanto para o José Costa, como para o Abílio, e para o Kleber, se quiserem, sobre esse tópico, também comentarem, porque o Fernando chamou atenção para a complexidade da cadeia, né, e até para o desconhecimento dela, e agora até estamos vivendo um momento onde esse conhecimento está até se tornando um pouco mais real, mas a importância de conhecer, né, de ter o domínio sobre essa complexidade. E o Carlos trouxe um ponto muito importante, né, que é como que você unifica, porque você até identifica isso, mas são riscos tão diferentes, em níveis tão diferentes, e você precisa de uma unificação disso, de uma gestão mais unificada. e primeiro saber se você observa isso também nos seus clientes e como que você tem visto, né, as experiências de lidar com esses cenários. Obrigado, Graça. Obrigado, time. Eu concordo com o Carlos quando ele fala que esse assunto é um assunto que entrou em pauta com muita força e se torna um assunto estratégico. No caso, ele comenta sobre a indústria, que ele é responsável, mas eu posso, sentado na cadeira de um consultor que olha para o mercado de um modo amplo, dizer que talvez esse realmente seja o ano da gestão de risco de terceiros. A gente passou por uma avaliação no mundo muito grande, um amadurecimento, sobretudo nas grandes empresas, sobre como tratar da sua própria segurança. A partir desse mundo mais moderno que a gente criou, onde todo mundo começa a interagir mais em ecossistema, você começa a dividir responsabilidade dentro desse ecossistema. colaborar em ecossistema também é colaborar para que a segurança do ecossistema aumente. Então, quando as grandes empresas ampliam, sobem a barra, como o Carlos falou, como o Galdino falou, sobem a barra da avaliação de segurança para esses terceiros, naturalmente o mercado como um todo sobe. As empresas já estão acostumadas a fazer qualificação de terceiros. Elas fazem qualificação financeira para saber se a empresa tem capacidade de crédito para suprir a indústria e por aí vai. Ela faz avaliação jurídica para ver se essa empresa tem capacidade legal para honrar com contratos. Enfim, ela já tem uma miríade de avaliações que são feitas. Mas uma avaliação durante muito tempo foi relegada a um segundo ou terceiro nível, que era a capacidade de proteção de dados dessa empresa, a capacidade que ela tem de resistir a um ataque de cibersegurança. O mundo não pode mais prescindir disso. Então, hoje as empresas todas têm uma preocupação sobre isso. Agora, a forma de fazer isso é o X da questão. Porque é muito diferente você fazer uma análise financeira que já está consolidada há muitos anos, uma análise jurídica que já está consolidada há muitos anos e hoje fazer uma análise sobre o nível de maturidade de determinada empresa para a cibersegurança. E, graças à boa evolução da indústria de cibersegurança, hoje existem alternativas para fazer isso. Então, existe uma alternativa que é você criar o score de segurança dessa empresa e classificar num score alto, médio, baixo, ou no caso, como a gente está acostumado a ver por letras, A, B, C, e definir onde é que essa barra está. E compartilhar com esse ecossistema a visão. Então, você hoje está classificado como um nível C. Para você trabalhar com a gente, precisa ser um nível B. Qual o plano para você passar do nível C para o B? Em quanto tempo há uma expectativa para isso, ou seja, há uma grande colaboração dentro do ecossistema para que o ecossistema como um todo amadureça em segurança. Esse tipo de tecnologia faz com que tenha automação, com que tenha mais facilidade para a gente poder lidar com isso com maior acurácia, com maior velocidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente colabora com o ecossistema para esse ecossistema crescer como um todo? A gente tem certeza que quando a gente está transitando as informações dentro do ecossistema, a gente está fazendo com segurança. Acho que o Galdino coloca muito claramente, são milhares e milhares de fornecedores, mas a responsabilidade não é tão compartilhada quanto as cláusulas contratuais. No final de contas, uma grande indústria que tem seus dados vazados para o terceiro, a reputação dela, o dano de imagem, vai voltar sempre para a grande indústria, que é a marca mais forte. Então, a preocupação com gestão de terceiros é fundamental. Ano passado, a gente viu esse assunto crescer muito, os principais ataques vieram por terceiros, seja por terceiros que manipulavam informação de modo inadequado, seja por sistemas usados dentro do supply chain da empresa, que eventualmente não tinham a necessidade, a devida preocupação com segurança. A gente não prevê aqui como ETEC Nova Rede, que essa modalidade de ataque deve diminuir, ao contrário, a gente hoje prevê, junto até com o nosso parceiro também, esse equilíbrio de support card, que essa é uma modalidade que deve se ampliar ao longo de 2021, 2022 e 2023. Então, estão trazendo mais então à tona a importância dessa gestão de risco de terceiros. Mas, José, eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Queria, queria e obrigado, Rafa, e obrigado ao Fernando e ao Carlos. De facto, cada vez mais a gestão de risco e a monitorização do ecossistema é um assunto fulcral em qualquer organização, em qualquer corporativo. A questão é como é que o fazemos? Ou fazemos por métricas próprias, que valem o que valem, que a escabilidade pode não ser adejejada, ou poderíamos utilizar soluções como de security rating, que se permite o quê? Uma auto-monitorização, uma escalabilidade e uma transparência. E, acima de tudo, uma colaboração com o terceiro. Não adianta só identificar o terceiro. O terceiro está mal em determinada parte da sua infra se eu não estou a colaborar com ele, se eu não estou a trazer ele para dentro da metodologia que estou a utilizar e se eu não explico ponto a ponto e como o Rafael falou muito bem, se eu não estabeleço um plano de ação para ele, para que ele possa remediar. Hoje em dia, cada vez mais, os security rating são utilizados nesta metodologia colaborativa e escalável. Existem casos mesmo no Brasil que se determinada empresa não tem um score X ou Y, determinada empresa não poderá renovar o contrato por hora em diante, não poderá responder a um RFP que está em curso. Para uma cadeia que está cada vez mais global, e aqui penso que foi o Fernando que falou, desde fornecedores que estão na Índia, que estão na China, que estão por aí fora, torna-se muito difícil até mesmo a comunicação. Ou seja, a linguagem, não só a linguagem verbal, mas a linguagem técnica, tem que ser uma linguagem de fácil entendimento. Portanto, utilizando metodologias que são próprias, isso torna-me muito complexo. Utilizando uma metodologia que já se tornou universal, torna-se muito mais simples esta conversação com o próprio fornecedor. Como é que eu, no Brasil, consigo, por exemplo, monetizar uma empresa que esteja na China? Eu não estou na China, eu não tenho pessoas para fazer um assessment na China. Posso automatizar o processo e é isso que a Seguridade Scorecard traz para cima da mesa, que é a parte da automatização, da escalabilidade de todo este processo da gestão da cadeia de suprimento ou da cadeia de fornecedor. Também o Fernando falou uma coisa que eu achei muito legal, que era a parte daquele fornecedor que faz as embalagens. Por vezes, nós pensamos que um fornecedor menor na nossa cadeia não vai ter impacto. vai ter impacto. Se determinado fornecedor que faz toda a logística da minha indústria farmacêutica ou faz todas as embalagens da minha indústria farmacêutica, se esse fornecedor tiver um incidente grave de segurança, se esse fornecedor ficar uma semana, duas semanas sem poder trabalhar, qual é que é o impacto financeiro que isso vai ter na minha indústria, na minha organização? Eu vou deixar de poder de entregar os meus medicamentos, eu vou deixar de poder de embalar os meus medicamentos. Ou seja, qualquer fornecedor é um fornecedor que se pode tornar crítico à quantidade de negócio. E é isso que nós temos que entender de uma forma muito clara. Fico muito contente que o Brasil está muito evoluído neste sistema, nesta metodologia e nesta nova abordagem que é eu não tenho que olhar só para mim como um caso isolado, eu tenho que olhar para todo o meu ecossistema e todos aqueles que colaboram comigo e que porventura venham a colaborar comigo. Perfeito. Eu gostaria de convidar, passar para o segundo tópico, convidar o Silvio para comentar, Silvio, esse segundo tópico, que tem uma palavra que eu acho que é muito importante nesse cenário do Elo e dos parceiros, que é a colaboração para uma inovação segura. A gente colocou até esse tópico aqui no nosso debate. E também a palavra confiança, Silvio, porque como o próprio Carlos falou e o Fernando Galdino também relacionou, é complexa, tem muitos envolvidos, quando você faz a gestão do risco você percebe que tem esse desafio da unificação, mas existem alguns aspectos que também têm a ver com colaboração e com confiança. Então, eu queria que você comentasse diante dessa complexidade, dessa necessidade de você unificar tudo isso. Como é que fica a questão de estabelecer um ambiente mais colaborativo, de poder envolver realmente toda essa cadeia para que essa colaboração aconteça de uma forma mais fluida e mais protegida? Eu queria a tua visão sobre isso. Como é que vocês têm trabalhado isso dentro da organização? Eu estou com o problema do mute aqui. Eu penso que tem um, existe um paralelo, né, dessa questão da colaboração e ter, a partir dela, inovações que possam desenvolver proteções e ser, então, portanto, de uma forma segura. É um grande desafio na área da saúde, porque você pega empresas centenárias, como muitas das que estão aqui, inclusive, que sempre cuidaram nos segmentos da saúde e da privacidade dos seus clientes, né, em relação ao resultado de exame e tudo mais, e aí você dizer, inclusive com vários terceiros, né, que prestam serviço para nós há décadas, por exemplo, você dizer para eles que eles não cuidam da privacidade não seria uma verdade, né? O que a gente tem tentado buscar aqui da área de tecnologia em relação, né, conversando com os nossos executivos, com as pessoas que trabalham, os nossos pares e tal, é que essa colaboração ela tem que vir do entendimento de que cuidar da privacidade do nosso cliente e da saúde dele é diferente de cuidar da privacidade do digital, porque o digital nem sempre está aparente, né, muita gente não tem visibilidade sobre o que está frágil ou vulnerável, então, como o Galdino comentou sobre a questão dos nelos da cadeia, tem um princípio muito importante dentro da saúde que é a interdependência, se você deixar de fazer alguma coisa aqui, um médico que é o clínico geral, se ele passar para o especialista, um está ligado ao outro em todo o processo de cuidado, né, da saúde dos nossos clientes, mas esse princípio de interdependência, ele não está ainda enraizado na questão da proteção da segurança cibernética, né, o quanto uma fragilidade e um hélio do nosso supply chain pode afetar o nosso resultado, até falando em LGPD, assim, quando a gente pensa em mapear o ciclo de vida do dado pessoal e sensível no nosso processo de negócio, o tratamento, eu não sei se todo mundo está pensando nos terceiros, né, porque eles fazem parte disso, inclusive, tem documentos que a lei vai exigir, que é o tal do DEPIA, que é o documento de análise de impacto de proteção à privacidade, quer dizer, a gente tira uma foto e normalmente isso é feito de forma estática, né, isso é feito através de um questionário de autoavaliação, então é importante como o Carlos comentou, ter uma forma de monitorar isso continuamente, porque só uma fotografia daqui a dois dias a foto não é mais essa, né, então eu considero imprescindível ter ferramentas para automatizar processos manuais a partir de referências de proteção que são globais num mercado que é regulado de forma diferente em questão da segurança cibernética que é diferente do mercado cartões que tem práticas como o PCI que requer das empresas, dos terceiros que obedeçam a essa normativa e aos controles existentes que na hora de saúde não temos, né. Eu gostaria de convidar agora o Abílio. Abílio, já temos aí dois tópicos importantes, né, que eu gostaria que você comentasse. O primeiro, a gente fala um pouco sobre os elos, né, da cadeia, a complexidade desses elos e o quanto é importante se considerar tudo isso na hora de você integrá-los, né, sob o ponto de vista de risco. E agora a gente está falando sobre a questão de colaboração. Como é que tem sido para você, na tua experiência, lidar com esses dois aspectos? Comenta um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiramente, vocês precisam entender que o hospital de câncer, como eu falei já no início, somos uma instituição filantrópica, centro-sensur, então o que é que significa? Significa recursos financeiros, que para você implementar qualquer uma solução de segurança exige, sim, de investimento. Então a dificuldade que a gente teve justamente nesse início, principalmente quando se falou muito claramente da LGPD, dos riscos que correm, das multas, e isso para a gente é catastrófico. quem não tem e ainda tem que pagar alguma coisa, a coisa seria muito complexa. Pois bem, e uma grande questão é que a existência do hospital sempre foi uma base de documentos, de papel. Então o papel tem um nível de vulnerabilidade muito grande, porque você pode subtrair o papel e levar informações. Quando a gente digitaliza digitaliza ou passa para o mundo digital, a gente tem duas vertentes. Tem um aspecto de segurança quando você dificulta o acesso à informação, evidentemente na base de logins, senhas, criptografia de informações, se dificulta, mas também tem uma outra vertente que é a facilidade como uma vez que você tem acesso àquela base, você pode subtrair uma quantidade de informações muito maiores do que o papel. Então essa dificuldade a gente sempre vem observando. Eu, apesar da pouca capacidade tecnológica que antes nós tínhamos, eu sempre fui muito de ver chifre em cabeça de cavalo. Então assim, como eu não tenho uma plataforma de alta segurança, a nível de uma pessoa estar o tempo todo monitorando o que se passa, o que se trafega em rede, então é uma forma que eu tinha proibir o acesso externo dentro da instituição. Toda e qualquer informação ela tem que ser feita internamente. Bom, a questão da... A gente passou por um processo de mudança de sistemas, como falei no início da nossa conversa, e dentro delas, algumas coisas precisavam ser implementadas. Por exemplo, eu passei a usar a cloud, então eu tive de pegar o meu serviço, o meu legado, o sistema legado, e jogar para a cloud. O que significa? Significa colocar todos os meus dados que outrora eu tinha uma dificuldade de deixar as pessoas acessarem internamente e passar para um terceiro. Então assim, eu não peguei uma informação só, eu peguei todo um conjunto. E nós temos uma coisa muito assim, sensível aí, que são informações certas dos pacientes, não só dados de nome, fotos e documental, mas a própria história de pacientes, da doença dele, enfim. Eu tenho também casos de pesquisas clínicas, que é estripamento, o pessoal da área de farmácia sabe aí, de laboratórios, sabe o quanto isso realmente é de alto sigilo, isso aí é uma segurança muito forte, isso aí. Nós temos também, que significa que quando eu putei meu banco de dados em cloud, significa que eu também, de certa forma, eu expus a um terceiro essas informações. Então, como prevenir? Prevenir, existe um contrato que a gente tem de segurança, obviamente, mas se o terceiro, se houver uma investida de rato, de questão de segurança nesse terceiro, certo? A empresa não vai querer saber, a pessoa que foi afetada, foi lesada, não vai querer saber se estava em cloud, vai querer saber que estava em nome do hospital de câncer e o hospital de câncer se terceirizou esse dado, é um problema dela. Então, isso é algo que nos deixa muito, digamos assim, preocupados. Com a questão do LGPD, nós montamos aqui um grupo, uma comissão para tratar isso, a gente ainda não está 100% reformulizado, mas muitas coisas a gente ainda tem trabalhado nesse aspecto de manter a questão da segurança de um acesso. Haja vista que, mesmo o meu o meu sistema estando em cloud, mas eu não acesso da minha casa, eu tenho que fechar a VPN aqui com a instituição e da instituição é que eu fecho a VPN com o meu serviço de gestão hospitalar, o meu RIS. Outra coisa muito importante que tem a ver é que, assim, eu fico com um problema aí, certo, em questão de fornecedores. efetivamente, eu não posso simplesmente negar por conta da LGPD acesso a determinados estudados aos fornecedores, aos farmacêuticos. Então, às vezes, me falta força para poder exigir que o terceiro esteja complice com a lei. Porque eu preciso daquela material, eu preciso daquele serviço. Então, o que eu posso fazer? Minimizar as informações que estava passada para ele. Ok, Abelio. Ok, eu vou te interromper só porque a gente vai ter que ir seguindo aqui, dando uma dinâmica e entrando depois nesse outro tema. Só para a gente não perder aqui a nossa sequência aqui de conteúdo. Tá bom? Obrigada. Eu queria convidar quem ainda não comentou foi o Kleber sobre esses dois temas que nós já tivemos aqui. Kleber, eu queria chamar você para comentar antes que a gente pule aqui para um terceiro tema. Kleber, você está quietinho, até agora não falou. Não quero passar para o terceiro tema sem ter a sua opinião. Temos aí dois assuntos, Kleber, que já ficaram aí na Berlinda. Falamos sobre os elos dessa cadeia, os terceiros, que são tão importantes. E agora trouxemos também aí, foi comentado pelo Círculo. O Abílio também fez aí, deu a sua opinião, que é a comunicação, como fazer com que essa comunicação permeie aí toda essa organização na tua visão e dentro do teu negócio. Como é que você trata esses dois desafios? Compartilha aí com a gente sua opinião. Ótimo, graças. É assim, todos os comentários até agora foram pertinentes e mostram os desafios que todos nós temos. Quando o Carlos coloca que a gente precisa ter uma visão única de gestão de riscos, isso é um desafio de todos nós aqui. Cada departamento, cada área da empresa num relacionamento com o seu fornecedor tem aí uma avaliação que no fundo não é levada a um denominador comum. Isso acho que é importante a gente ter essa visão. na questão da colaboração e também na questão que você colocou de quanto a gente confia ou não em um determinado terceiro. Acho que a gente se envolve com diversos tipos de fornecedores de maturidades diferentes. Então, acho que nesse momento aqui quando estamos falando aqui de empresas grandes, todas estão acostumadas a fazer essas diligências de terceiros, avaliações de riscos, então fica muito mais fácil a gente conversar no mesmo nível. Mas a gente também trata principalmente de informações confidenciais, quer sejam elas dados pessoais ou até outras informações confidenciais da empresa, com empresas menores, até com prestadores de serviços. Então, como que a gente consegue atacar esse desafio, fazer com que a gente não fique exposto, porque no fim das contas às vezes uma pessoa, um PJ ou uma empresa grande está tratando de informações ali que a gente tem como confidencial, tem como segredo industrial da sua empresa. Então, assim, acho que esse desafio é grande, então, de novo, quanto mais a gente tiver insumos para conhecer essas empresas, quando a gente fala de fornecedores grandes, a gente normalmente tem parceiros que atuam em outros mercados, que já tem legislações específicas, que tem certificações específicas, a nossa confiança é um pouco maior, não isenta de que alguma coisa vai acontecer, porque até mesmo na relação contratual a gente pode ter um ou outro serviço, inclusive de segurança, isso pode nos deixar menos ou mais expostos, então, acho que tudo isso deve ser levado em conta, então, situações onde a gente consegue identificar níveis de risco, como apresentado aqui pelo José, onde a gente consiga olhar para um fornecedor e a gente equalize ali uma avaliação, são sim muito interessantes, acho que nesse momento onde a gente está avaliando uma determinada empresa, acho que assim, acho que tudo, a gente tem um legado muito grande de empresas que já são nossos fornecedores, mas a gente também tem uma obrigação de começar a disciplinar isso na entrada, então, envolver as áreas que são as portas de entrada para isso, então, normalmente áreas de compras da empresa para que um framework de avaliação de risco que contemple todos os aspectos ali que o Carlos já mencionou, incluindo segurança e privacidade, e também a gente atuar em disciplinar todas as áreas, muitas vezes um parceiro já está estabelecido dentro da companhia, já presta um determinado serviço e serviços vão sendo adicionados, algumas vulnerabilidades, alguns riscos podem ser adicionados junto com o serviço, então, se as áreas forem adicionando isso e a gente não tiver atento, não tiver meios de conhecer o que está sendo trazido como um novo, caso, por exemplo, de LGPD, um novo tratamento de dados, um novo compartilhamento de dados, a gente fica exposto, então, assim, é um desafio muito grande a gente trabalhar forte na conscientização, na integração desses processos e na colaboração, acho que, assim, nós puxamos a régua, nós, como grandes empresas, principalmente do setor, temos esse papel de puxar a régua, de fazer a maturidade crescer, a gente não vai sufocar as empresas, que são menores, que não têm condições de investir na segurança, mas a gente consegue ajudá-los a subir esse nível, acho que a gente tem essa obrigação também de tratar com quem trata bem a informação como a gente trata, então, acho que é um pouco disso, resumindo aí tudo o que a gente falou. Kleber, enquanto você estava falando, eu já estou começando aqui a fazer uma interação entre vocês e a plateia, porque as perguntas vão chegando e chegou uma enquanto você estava falando, já tem outras, tá, pessoal, mas como essa foi, enquanto a fala do Kleber estava rolando, que é uma pergunta específica, e aí, Kleber, a pergunta é o seguinte, Kleber, muito bom, muito boa a sua colocação, mas você está falando sobre um onboarding tecnológico para parceiros, vocês na Droga Raia adotam um onboarding de parceiros sobre o ponto de vista de tecnologia e riscos, é disso que vocês estão tratando? Então, aqui é uma pergunta específica, se vocês estão adotando, e aí fica para vocês também um comentário, e Rafael poderia falar um pouco sobre isso, se quando a gente está falando desses terceiros, chegaria a ter um onboarding mesmo, a ter um protocolo, a ter uma maneira de se estabelecer um modelo de entrada de terceiros na organização, seja para fazer qualquer tipo de negócio, que leve em conta aspectos de tecnologia também, de risco, se você pode responder essa pergunta que chegou aqui para a gente, bem em cima do seu comentário, Kleber, muito bom. bacana, graças, acho que é bem isso mesmo que a gente se propõe a fazer, hoje a gente está em constante evolução, nas práticas, então, o estreitamento da relação das áreas de compras, que são as áreas que demandam, as RFPs e que fazem todo esse tratamento, a gente conseguiu colocar ali alguns requisitos de segurança serem abordados desde o início, lógico que tudo tem uma melhoria contínua que a gente está fazendo, é algo relativamente novo e quando a gente fala não só em aquisição de parceiros, entrada de parceiros, onboarding de parceiros, quer sejam grandes empresas, quer sejam prestadores de serviço, a gente tem uma preocupação em primeiro conscientizar as pessoas do que a gente espera com segurança e também nessa relação contratual com a empresa, toda a atenção na parte jurídica legal para que o contrato seja muito bem amarrado e os requisitos de segurança da informação e a gente também expande isso para futuras aquisições quando a gente participa de um eventual do diligence de uma empresa que a gente tem interesse de comprar, a gente já tem uma participação muito ativa, eu tenho um par dentro da RD mais específico para a segurança cibernética, então a gente tem esse envolvimento, a gente tem uma participação muito forte, quer seja a segurança mais no aspecto tecnológico, quer seja segurança mais na questão de governança, que é a parte que eu sou responsável, então a gente atua muito forte nisso, então é uma prática que a gente tem colocado para acontecer, existem ainda situações que fogem, como eu comentei, de coisas que já, contratos que já existem, que já tem alguma relação, isso ainda a gente está capturando, trazendo tudo isso para dentro do modelo, e que vai funcionar também com as avaliações periódicas dos nossos parceiros, toda a identificação dos riscos para os tratamentos e dados, ou para a função primária que eles executam para a gente, e a gente percorre isso periodicamente, fazendo essas avaliações, verificando credenciais, verificando certificações, ou até eventualmente scores e ratings que eles tenham de segurança. Perfeito. José, você pediu a palavra, por favor. Você está no mute. Estava. É a frase, né? É a frase do ano. A frase de 2020 que continua sendo a de 2021. Transitou, transitou. Eu estava escutando muito o que o Cleber estava falando e concordo com tudo o que ele falou. Cada vez mais o próprio corporativo tem imensas portas de entrada. Como é que também nós vamos conseguir consolidar todas essas portas de entrada e também unificar a informação mesmo dentro do corporativo? Há vários departamentos que fazem onboardings de vendas. Portanto, cada vez mais é preciso estabelecer uma metodologia para que o processo seja único, seja validado tecnicamente, juridicamente, ou seja, legal. E o jurídico e o técnico têm que caminhar cada vez mais juntos. E isto lembra-me um grande cliente que nós temos até no Brasil que qualquer novo fornecedor que tenha um processo de onboarding antes de ir para o jurídico ele é avaliado pelo seu Secrets Core. E se esse vendor não tem o Secrets Core desejado nem sequer passa para o jurídico para se poder estabelecer um contrato. Contudo, a parte de colaboração que é algo muito importante, que é algo que as plataformas Security Ratings e o Secrets Core que o cargo faz muito bem. Eu identifico um vendor que tem um score D ou um score C a minha metodologia diz que terá que ter um B. Eu vou colaborar com esse vendor e aqui alguém falou que penso que foi o abílio de vendors que não têm a mesma maturidade financeira do que o meu corporativo. Portanto, não tem hipótese de adquirir a ferramenta. Não tem problema. Eu vou convidar esse vendor a ingressar na plataforma onde eu estou a monitorizá-lo de uma forma gratuita para ele para que ele possa colaborar comigo e possa responder para mim. E este é o princípio de tudo, que é a automatização, a colaboração, a transparência e a confiança. Sem estes quatro pilares, torna-se muito difícil eu ter uma correta entendimento com todo o meu ecossistema. Para ter uma pequena ideia, o Security Scorecard tem mais de 1.6 milhões de scores já disponíveis de empresas. Para fazer um onboarding de uma empresa que não exista no mercado, cinco minutos basta para eu conseguir ver as vulnerabilidades da empresa. Ou seja, a rapidez da execução. Nós mudamos processos de onboarding que poderiam levar semanas ou meses, em alguns casos, até ao máximo dois dias. Esta parte da escalabilidade, da transferência e da confiança, como muito que o Cleber falou, o Silvio, na parte que ele comentou, a foto, ok, tiramos uma foto, fazemos um assessment, a empresa naquele dia estava assim. Mas o que é que vai acontecer amanhã? Eu tenho que monitorizá-lo continuamente. Se algo ocorre no dia da manhã, eu tenho que ser alertado, eu tenho que ser avisado. E estas novas tecnologias é o que permitem fazer esta escalabilidade na monitorização e na consciencialização do meu ecossistema. Isto é que é muito importante. Obrigado, Graça. Muito bom. Eu tenho o Silvio aqui, pediu a palavra e na sequência o Carlos. O tema, a pergunta foi ótima, movimentou bastante aqui. Silvio, com você. Carlos, daqui a pouco fala também. Ainda sobre a questão do onboard, na minha opinião, em geral, as empresas, elas fazem isso de forma pontual quando está iniciando o contrato, baseado num processo de autoavaliação, as empresas geram um questionário, mandam a empresa terceira que está sendo contratada preencher aquilo, e como o José comentou, é uma fotografia daquele momento, mas não garante que no momento seguinte, e também não garante que aquilo é verídico, você confia para ter o registro daquela confiança, uma palavra que a gente falou recentemente da colaboração e da confiança inclusiva, mas esse próprio questionário de assessment ele tem evoluído, porque eu não sei se, eu acho que em geral as pessoas também devem ter buscado seguro contra ameaças cibernéticas, e vocês viram que os questionários das empresas seguradoras estão assim, alucinados, para eles poderem determinar o risco e então identificar o prêmio, que é o valor que você vai pagar para a pólice, eles estão colocando questionários monstruosos com perguntas que vêm do além, com um monte de coisa, imagina como é fazer tudo isso manualmente, então eu acho que cada empresa tem que criar o seu próprio critério baseado no seu apetite de risco, e é claro que ter uma solução que confirma se as respostas que foram dadas, elas são verdadeiras e continuam ao longo do tempo verdadeiras e é essencial, então o que permite uma avaliação periódica de forma automatizada é o sonho de qualquer auditor, conseguir ver que está de fato como estava quando contratou, então o score de rating é uma referência importante, já existe em vários segmentos de visão de risco e eu vejo, sinto uma certa carência do ponto de vista de segurança cibernética que soluções de vendor risk manager podem ajudar a gente a colocar para rodar. Perfeito, ótimo comentário. Carlos, É, Graça, é interessante que a gente estava aqui conversando e no meu e-mail aqui justamente uma reunião, o tema da reunião é consolidação do onboard de fornecedores, não é possível, acho que alguém está assistindo lá e já criou isso daí, e assim, legal. Quando você me mandou a mensagem aqui no set fechado nosso, eu falei que coincidência. Já se tiver feito aí, Graça. legal assim, porque envolve o time de legal, compliance, data privacy, segurança, compras, que é justamente como que você, e não é o antes, tá? Só se separando aqui que uma coisa é qualificar o vendor para ver se ele tem condições de atender, o outro é, ok, vendor, você tem condições de atender, você passou pelo processo, agora, vem aqui que nós vamos te dizer como funcionam as regras da casa. no caso de privacidade e segurança, nós temos um framework que você tem que seguir e você é os nossos olhos para esse tema. Então, o que nós temos feito aqui que tem dado o resultado é assim, pode falar, pode falar com a gente, tá? Se tiver alguma coisa que a área está pedindo diretamente para vocês e que vocês sabem que está ferindo algum dos pontos, me chama no particular aqui. Por quê? Vocês são os olhos e vocês sabem que não tem que fazer alguma coisa e a área está pedindo e vocês fazem porque a área que contratou está pedindo, a hora que cair na parte de compliance, privacy ou segurança, pode ter certeza que o impacto vai ser muito maior do que se você tivesse avisado. Então, isso tem surto de efeito, áreas entrando, fornecedores entrando em contato falando, olha, a área de negócio pediu tal coisa assim, mas eu sei que pelo fluxo de vocês tem que ter esse envolvimento e essa aprovação. Perfeito, deixa que eu trato com a área. É bem legal esse processo de onboarding e só colaborando com vocês que não é só conversa, não, realmente ele funciona e tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ainda para, acho que estou acompanhando aqui, acho que a maioria das perguntas relacionadas ao tema nós respondemos, eram muitas, mas ainda ficou uma questão aqui, quem puder colaborar, que é a seguinte, qual a área que vocês acreditam que seria mais indicada para aplicar esse onboard? Seria realmente a área de compras? Seria a área jurídica, tecnologia? Depende, quem pode contribuir com isso? Rafael, José, ou vocês, usuários, o que vocês acham disso? Porque já tem umas três ou quatro perguntas relacionadas a isso. Opa, Rafael se prontificou. Graça, eu penso que é uma questão de framework, a área de segurança, ela, conforme ela vai amadurecendo, ela vai tocando em mais áreas dentro da organização, então, ela estabelece uma ponte de colaboração com o marketing. Eu acho que o pessoal de segurança não respondeu, porque eu falava, chega, já tem muita coisa aqui para a gente fazer, não vai sobrar mais essa, não, né? Bom, não tem como a área de segurança não se envolver, a Graça, é um rating de segurança, precisa ser envolvido, agora, o ponto de vista é que não é um envolvimento solitário, é uma colaboração, como eu falei, a área de segurança veio aprendendo ao longo do tempo a se relacionar melhor com outras áreas, com marketing, com o board, mesmo com a área de compras. Algumas dessas relações, elas se dão no on-boarding, então, os fornecedores, quando eles ingressam dentro desse ecossistema, eles vão ser avaliados, como o Silvio falou, muitas das avaliações no passado, e ainda muitas hoje, são feitas através de um checklist, onde você faz perguntas e estabelece ali um certo nível de maturidade e segurança, baseado na pura confiança do que a pessoa está te respondendo do outro lado. E, às vezes, acontece que você tem uma empresa muito grande pedindo informação para terceiros e o terceiro aparece com uma nota mais alta do que a própria empresa que investe há 20 anos em segurança, porque ele tem medo e ele acaba respondendo de uma forma que comercialmente para ele é conveniente. Então, não é desconfiar, mas essa mentalidade zero trust que a gente mantém ativa sempre em segurança, ela é importante, por isso a área de segurança tem que estar realmente muito envolvida em um processo como esse. Agora, a área de segurança, para estar suficientemente envolvida, ela precisa contar com um ferramental que seja adequado para gerir esse framework. Não adianta imaginar que a área de segurança vai ter um batalhão de pessoas telefonando para todo mundo, fazendo assessment por telefone, por planilha e guardando evidências para poder garantir que aquele trabalho foi bem feito. Para a área de segurança conseguir fazer isso, ela tem que ter um nível de ferramenta que ajude ela a identificar de modo mais rápido e normalizado aonde que esse fornecedor está em segurança para dar a partir daí começar a tomar ações um pouquinho mais direcionadas. E aí é onde volta para o assunto do security rating, que hoje tem sido, é uma das grandes inovações de segurança nos últimos anos, hoje já globalmente aceita pelas empresas de seguro, pelas grandes empresas no mundo, como uma forma de você avaliar o rating de um terceiro. Da mesma forma que você avalia, você quer saber se pode dar crédito, você vai para um birô de crédito e avalia o crédito dele. Você quer saber se ele dentro de uma organização pode participar do ecossistema no ponto de cibersegurança, você vai checar o rating dele e conversar. Mas não é só no onboarding que isso acontece. O Kleber colocou bem, em momentos de M&A, você vai criar uma, vai adquirir ou fazer a fusão com uma outra organização, você precisa entender os riscos que estão vindo junto a isso, ou em momentos de requalificação desses fornecedores, porque você pode ter qualificado ele. O Silvio bem falou, tem organizações que têm 100 anos, então esse fornecedor foi qualificado há 100 anos atrás, ele tem um conjunto de preocupações, mas não quer dizer que hoje ele ainda seja, então você tem que ter um processo que faz um refresh dessa qualificação de segurança muito rápido, e aí volta para o assunto automatização, não tem outra maneira de atuar com responsabilidade nesse sentido, se não através de um framework onde você tem uma segurança que vem pontuada por um security rating, depois você possa ter uma automação de auditoria onde você precisa fazer a auditoria, e finalmente onde seja um elemento muito crítico que você não quer abrir mão e não conseguiu remediar de outra forma, talvez fazer uma interferência em loco, eventualmente um teste de invasão, eventualmente uma ação de melhoria da qualidade desse terceiro mais próxima. Graça, eu posso complementar a resposta do Rafael, porque eu aqui a pergunta muito interessante de quem que é a responsabilidade por esse onboarding, por essa avaliação do terceiro. esse é um tema que a gente vem amadurecendo e vem discutindo bastante, mas eu tendo, eu tenho aqui e defendo uma corrente de pensamento de que a área contratante é que deve, em última análise, ter essa responsabilidade, e ela deve consultar e usar as ferramentas de segurança e das áreas de risco para tomar a melhor decisão para a sua unidade de negócio. Então, agora, eu não sei quem citou que é a área de suprimentos, a área de suprimentos é um ponto de controle importante, mas se a gente for atuar quando chega o processo em suprimentos, eu tendo a acreditar que já é tarde, porque você já tem ali todo o processo já amadurecido, as negociações já realizadas, você está na fase comercial ali de negociação. Então, acho que o plano ideal é a gente mostrar para o board da empresa que nós temos uma ferramenta, nós temos um processo de avaliação, uma metodologia e que daqui para frente as unidades de negócio podem contar com o departamento de segurança para fazer essa análise, para dar essa nota de segurança e com isso a gente presta esse serviço consultivo para as áreas de negócio. Eu tenho essa corrente e eu tenho essa forma de atuação e essa forma de pensar essa visão. Não sei se os meus companheiros aqui também pensam da mesma maneira, mas tendo a acreditar que esse é o melhor processo. Muito bom, Galdino. Eu acho que o tema continua, as perguntas continuam, então eu como mediadora continuo no tema. O Carlos pediu a palavra, o Silvio também, e são vocês que mandam e a plateia também. Se o tema está quente, vamos lá. Carlos, concorda com o Galdino? Vamos continuar no tema. Eu concordo, corroboro, porque realmente o que nós definimos dentro do nosso framework, pensando em desde controles internos, cibersegurança, privacidade e assim por diante, é sempre colocando a área que está contratando como a principal responsável. Então, e nós temos isso em desenho, em framework, para as pessoas entenderem, com papéis e responsabilidades, a velha e boa matriz raça, só que num formato infográfico, onde você tem a área central, você tem o gerente de projetos, você tem legal, você tem data privacy, você tem cyber security, e o que se espera de cada uma dessas áreas, mas no centro é a área contratante, é quem entende a necessidade daquele fornecedor, daquele serviço, daquela atividade, como sendo responsável por iniciar a conversa com cada um destes elementos aí que compõem a gestão de risco como um todo. Então, eu concordo e tem que reforçar cada vez mais com as áreas. Área, você conhece o serviço, você conhece a necessidade e você buscou o fornecedor, não foi a área de cibersegurança ou privacidade que te ofereceu três, quatro fornecedores para esse tema, foi você que buscou no mercado, tem um fornecedor super top de RPA, por exemplo, e eu quero fazer isso aqui. Tá bom, você foi atrás do fornecedor, você entendeu que a solução atende, a sua necessidade de business, tá bom, então verifique com as outras áreas se ele atende também aos requisitos de segurança, privacidade, assim por diante, para ser um fornecedor da organização. isso ficando claro para as áreas e aí, só aproveitando rapidinho aqui, por isso que é importante ter o papel dos representantes, champions, embaixadores, assim por diante, dentro das áreas, pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento desses temas e que levantem a mão e que sejam representantes na área e falam, olha, peraí, você vai contratar fornecedor para isso? Você olhou já aspectos de segurança, aspectos de privacidade, já falou com legal, já falou com compliance, fez do Dirgens para ver se ele tem questões que podem atender a organização e assim por diante. Então, ter uma réplica, um replicador dentro de cada área ou mais do que um, também se torna importante aí nessa cadeia de gestão dos fornecedores. Não deixa de ser uma forma de aculturamento também, de você, de certa forma, compartilhar o risco, é claro que ele não é o responsável, mas no momento em que ele, de certa forma, se engaja também isso, ele também passa a fazer parte, passa a entender e não a simplesmente falar, não, não tem nada a ver com isso, vou passar para outro departamento. Eu acho que, de certa forma, acaba sendo também um processo de aculturamento. Silvio, sua opinião? Como disse o Carlos, a área requisitante, ela tem visão sobre a necessidade do negócio e ao nosso ver aqui como profissional de segurança da informação, ela precisa complementar essa visão com uma visão de risco de segurança cibernética, por exemplo, e depois escolher, colocar na balança escolher, porque, no fundo, a segurança da informação, no aspecto mais amplo e a cibernética dentro dela, é uma atribuição de todos, ela não é exclusiva de quem dá nome à área, exclusiva da área de segurança da informação, porque se fosse assim, a gente seria, como segurança da informação, o gargalo de tudo, é quem diz não, e eu acho que esse processo ele evoluiu e mudou, a gente não diz não, a gente diz o que tem de problema, a gente ajuda a estabelecer referências e a gente municia as áreas contratantes, né, com soluções e ferramentas que vão poder fazer eles não sendo especialistas para poder avaliar questões que eles não dominam, né, e aí, com essa visão dessa avaliação logo no início, através de ferramenta que ajuda a fazer um processo para quem não tem conhecimento ou não dá para fazer de forma manual, a própria decisão está em quem está contratando antes de contratar, né, olha, tem esse risco aqui, mas mediante o benefício que a gente vai ter, a gente vai assumir que podemos prosseguir, e essa é pelo menos a postura que a gente tem adotado para não ter conflito, como o Rafael comentou, a área de segurança foi aprendendo a como interagir e se comunicar com as outras áreas, e com certeza é mais do aspecto de colaboração do que do aspecto de dizer não pode, né. Exato, exato, muito bom, excelente. Abílio, muito bom, você pediu a palavra, está com você. Pois é, aqui no hospital nós temos aqui uma seguinte situação, a área demandante, tá, ela apresenta quais são os fornecedores que vão, querem, gostariam de trabalhar, e normalmente passa para a área de TI, tá, ele joga, digamos assim, a bola é tua, certo, se responsabiliza, verifica os aspectos de segurança, certo, verifica se está incomplice para a necessidade. obviamente, a gente sempre disse o caso, olha, não significa que você está isento da responsabilidade, tá, passa para a gente para que a gente possa fazer uma avaliação mais apurada da tecnologia envolvida. Entretanto, um parêntese aí é o seguinte, outrora eu vim de uma rede de farmácia, farmácia dos pobres, e lá nós tínhamos, criamos um grupo que o Graça talvez conheça, algum de vocês conheça, chamado GGTI, eu fui um dos fundadores desse grupo, e a ideia da criação era defendermos, ou seja, em conjunto, criar um grupo corporativo, porque de tal forma que quando eu contrato um fornecedor, eu passava para o grupo, olha, vocês conhecem tal fornecedor, o que é que você me diz dele? Ele é bom? Ele é ruim? Ele honra com os compromissos? Então, era uma maneira da gente da área de TI ter um pouco mais de segurança sobre aquilo que a gente estava contratando. Eu ainda uso esse artifício através de um grupo chamado ABCIS, que eu faço também parte, que quando tem na área hospitalar, normalmente eu vou para esse grupo e a gente sempre troca figurinha. Ou seja, se a área de TI assume uma responsabilidade recebida da área demandante e tal da atividade, geralmente eu procuro saber para esses colegas o que é que eles acham para me ajudar, porque aí normalmente três, quatro pessoas dando a informação me respaldam um pouco, já que eu não tenho toda uma cadeia de responsabilidade. E eu compartilho com a área jurídica, a área jurídica também passiva, porque geralmente eu não vou trazer isso para mim. Então, eles verificam o aspecto da área jurídica no contrato, eu verifico o aspecto mais tecnológico da questão da segurança e, como eu falei, esse grupo que faz parte da LGPD é que vai, por final de contas, ter a responsabilidade pelo geral, pelo todo. cada um dividindo um pedacinho nas suas competências e assim a gente vai definindo pelo grosso. E, obviamente, para fechar o elo, passa para a área de superintendência e eles que vão assinar. No final de contas, a responsabilidade vai ser de quem tem o poder da caneta de assinar. Perfeito. Os grupos de apoio também acabam ajudando bastante e essa troca de informação que acontece também, ela, com certeza, é importante e salutar. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso tempo e estou também olhando aqui e acompanhando aqui os comentários dos nossos participantes aqui. eu vou trazer um último comentário sobre o tema do Fábio Lereno. Ele diz o seguinte, no meu ponto de vista, a área de compras é o principal funil para essa tentativa, pois é onde nasce a necessidade das demais áreas de negócio. Fato que se fornecedor possui um desvio de conduta, será importante apresentar isso ao comitê de segurança. eu acho que, no meu ponto de vista, treinar a área de segurança, a área de compras, já seria importante como um primeiro funil. Ok, Fábio Lereno, você mandou várias perguntas, agora fez seu comentário, a gente já vai ter, com certeza, outros debates para tratar, eu já vi que esse tema de terceiros gera muita polêmica, eu quero trazer um último tópico, senão vamos passar todo o nosso debate só falando sobre o processo de onboard de terceiros, já vi que esse tema é muito importante, que é o tema de auditoria, eu não queria deixar de falar sobre esse tópico, porque também chegaram algumas perguntas sobre isso, o Rafael até comentou, e eu queria voltar ao Galdino, Galdino, auditoria de terceiros, é um tema também bem polêmico, o que você acha? Você acha que é importante, precisa uma maturidade maior para chegar nesse nível, você acha que a gente não pode deixar de falar sobre esse aspecto, já falamos bastante sobre fazer essa avaliação, fazer o onboard, e aí tem também a auditoria, você acha que é importante, a gente não pode deixar de falar disso, quando a gente está falando, avaliando aqui todo esse cenário de terceiros, isso seria um patamar muito maior, muito mais elevado, muito mais complexo, chegar ao ponto de fazer esse trabalho de auditoria com os terceiros, é um ponto muito nevrálgico, na sua opinião? Sim, Graciela, me permita, antes de ir nesse ponto, só fazer um breve comentário, que nós estamos falando bastante da gestão de terceiros, mas nós também, aqui como indústria farmacêutica ou outros negócios, somos terceiros, muitas vezes, de outros processos de negócio. Verdade. De outras categorias de fornecimento. E quando também você mostra para o mercado o seu score, o seu rating de segurança, é muito bacana também você mostrar de maneira tangível, objetiva, o grau de segurança e de maturidade que você está, eu acho que pode até configurar até mesmo um diferencial competitivo para a nossa indústria. Aí, cutucando o meu amigo Carlos, a gente sempre dá uma olhada aqui na indústria farmacêutica, quais são os ratings, quem está na frente, ou não. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem um modelo de negócio que a gente traz parcerias internacionais para o mercado nacional e esses parceiros internacionais acompanham a indústria nacional através dos ratings de segurança. Para eles fica muito difícil fazer uma diligência aqui no Brasil. Então, é um instrumento para você acompanhar a maturidade do mercado local. Agora, falando especificamente de auditoria, acho fundamental também em alguns casos a gente não consegue entrar na cozinha ali do fornecedor, não consegue porque não tem braço, porque muitas vezes o contrato também não permite, e muitas vezes também porque não é pertinente a gente chegar ali até o operacional do parceiro. Por isso que é importante a gente ter uma metodologia, uma forma de você acompanhar, mas para aqueles fornecedores mais críticos, a gente precisa sim ter uma diligência um pouco mais criteriosa, fazer um processo de auditoria, acompanhar, de repente, como o Rafael comentou, fazer ali um pen-test, um processo mais aprofundado. e no caso da Eurofarma, para as startups, a gente faz isso de uma forma um pouco mais didática, até para ajudar esses parceiros, a gente tem um programa de desenvolver maturidade de segurança nesses parceiros menores. Olha, que legal! E aí a auditoria vem muito mais do sentido no sentido de ajudar a construir um produto junto com aquele parceiro, com o Privacy by Design, o Protection by Design, e aí a gente ajuda ele a escalar o produto já de maneira segura. E aí o processo de auditoria ajuda bastante, mas não é aquela auditoria clássica de ficar apontando falha e bater depois no cara, espremer o cara. Não, é um pouco mais uma auditoria mais consultiva, no sentido até de colocar nossa equipe técnica à disposição do parceiro para a gente conversar juntos e desenvolver maturidade de segurança nele. É assim que eu enxergo. Perfeito, muito bom. Kleber, uma contribuição sobre esse tópico? Oi, Graça. Bom, eu concordo com o Galdino sempre fazendo ótimas colocações aí, acho que o auditar em si, o poder de a gente olhar, a gente sempre vai ser limitado nessas situações, então, o quanto a gente consegue transformar isso de uma mera formalidade para algo que realmente seja uma avaliação. hoje muitos processos são feitos em cima de questionários, pedidos de evidência e nem sempre é realizado uma apuração mais concreta daquilo que se recebeu. Então, a gente tem limite, a gente não consegue, a gente não tem braço suficiente nem olhos suficientes para olhar tudo isso. Então, assim, eu acho que isso muito atrelado àquele primeiro o nosso primeiro tópico de avaliação o quanto que a gente confia, eu acho que a gente tem que se basear sempre nisso, basear em algo que seja padronizado, algo que já seja de uso corriqueiro e de uso que todos conheçam, como ratings, como certificações, eu acho que só assim a gente consegue. E, eventualmente, eu acho que, assim, parceiros estratégicos que cada uma das empresas tenham, é comum a gente ter em contratos a previsão de auditorias e tudo mais, falando a verdade, eu nunca vi acontecer, mas acho que isso é importante, porque essa do diligence, essa auditoria em si, no ambiente de um parceiro que seja um grande operador de algumas funções primordiais e críticas de uma empresa, acho que deveria ser necessária, cada empresa vai ter a sua metodologia de trabalhar, uma equipe interna que pode, eventualmente, mas assim, a gente também fere, por mais que esteja em contrato, essa previsão de auditoria, a gente tem um limite até onde a gente pode chegar nesse fornecedor, até o quanto a gente consegue buscar alguma informação, então assim, eu acho que é bem, eu acho que é um tema bem complexo da gente conseguir fazer, também acho que foi o Silvio, não lembro se foi o Silvio, o Galdino comentou das questões aí das seguradoras, das corretoras para fazerem a contratação de um seguro, o quão isso é extenso, e acho que assim, mostra muito do momento que a gente está passando, então as reuniões com as corretoras, com as seguradoras têm sido extremamente extensas e cada hora vem uma pergunta diferente que não deixa de ser uma auditoria, lógico que não é exaustiva com a mostragem, com testes e tudo mais, mas é uma preocupação que eles têm, assim como nós temos com nossos parceiros, que essas seguradoras também têm de onde que eu estou entrando, o quanto que eu estou colocando de risco, uma seguradora no fundo é uma empresa que gerencia riscos, o quanto que eu estou colocando aqui, o quanto que esse contratante que diz que faz, realmente faz, então, eu acho que esse momento de confiar e também de testar, eu acho que assim, é um equilíbrio muito difícil de conseguir, a gente acha que assim, olhar os principais ativos, os principais processamentos que a empresa coloca para fora, eu acho que isso é fundamental e para a gente conseguir realmente detectar, eu estou lidando com quem, eu confio, eu preciso ir um pouco mais além, eu acho que isso fecha toda essa parte de análise de riscos e terceiros, o quão me sinto confortável com o parceiro, uma coisa que o Abílio também colocou muito interessante, essa troca de experiência com grupos de outras empresas que já tem, funciona, como eu falei, funciona bem, funciona bem, que quem já tem, esse network funciona, funciona para tudo, funciona para saber a qualidade do serviço, funciona para saber o nível de segurança que ele tem, acho que assim, isso é importante a gente como atuantes de segurança da informação, ter essa troca de conhecimento, não no sentido de formar blacklists e tudo mais, mas assim, identificar o que cada um tem de experiência com eventuais parceiros. Com certeza. Para complementar até porque o Kleber citou o Silvio, quer dizer, para você, você acha que é muito invasivo, já que você comentou essa pressão toda das seguradoras, você acha que é muito invasivo essa questão das aditorias ou seria importante colocar nos contratos só como forma até de atender essas exigências das seguradoras, como você comentou? Assim, na prática, isso já está acontecendo, porque por conta do LGPD, os aditivos contratuais está todo mundo revisando, está todo mundo revisando e aí, o que eu acho de bom, como referência, para quem nunca viu um relatório de acesso de Cybersecurity, pede uma proposta de segurança, uma pólice de seguro, que ele vai te mandar um questionário como exemplo para você preencher, mesmo que você não assine a pólice, você já tem uma enorme, uma ótima referência para você pensar, só tem que tomar o cuidado, porque se você colocar a régua muito alta, e você não vai ter nenhum fornecedor que vai atender, porque tem que ver a realidade da sua empresa, tem que ver a realidade da empresa, da tua, se dá para mexer com a régua assim, logo de cara, eu acho que isso é particular de cada empresa. Perfeito. Abílio, você pediu a palavra? Só uma coisa bem rápida, firmamos um contrato bem recente com uma determinada instituição e a controladoria colocou como cláusula de contrato a possibilidade de acessar ao banco de dados daquelas informações em que nós estamos inseridos. Então, a controladoria tem acesso ao banco de dados, pode ser um tanto estranho, mas é, obviamente, daquela instância em que as informações nossas estão ali, para que ela possa fazer, porque a nossa controladoria não pede relatório até aí, ela acessa o sistema e faz os seus relatórios próprios, da forma como eles querem ver. Então, isso foi cláusula de contrato, eu tenho que ter acesso ao banco e ver que tipo de informações sobre a instituição vocês têm lá. Então, isso funciona e de vez em quando a gente dá uma catucada e eu quero acesso. Então, a auditoria trabalha. cada vez mais nós estamos vendo avançarem esses pré-requisitos. Rafael, você pediu a palavra também. Graça, eu queria, eu sei que nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso tempo, mas eu queria... Na verdade, já nos encaminhamos, né? Mas eu queria trazer aqui, Graça, uma visão, porque a gente fala sobre metodologia de avaliação de riscos de terceiros, e quando a gente fala em ter um rating de segurança, isso é um dos pilares dessa matriz, porque uma quer dizer qual a possibilidade ou qual a probabilidade que esse terceiro tem de ter uma brecha de segurança, mas de um outro lado a gente tem um impacto, não é? Então, se a gente for avaliar um terceiro que tem alta probabilidade de vazamento de informação e teria um alto impacto porque ele tem acesso às joias da coroa, esse terceiro ele tem que ter um padrão de tratamento diferenciado sem nenhuma dúvida. Eu preciso informar a ele o rating dele de segurança, trabalhar com ele o nível de segurança que ele precisaria ter e eventualmente continuar ou descontinuar. E aí o Silvio trouxe uma expressão que ela é muito importante e eu vejo cada vez mais ela sendo usada nas corporações que é apetite a risco. Para um fornecedor, um terceiro que está em alto impacto se tiver um vazamento de alta probabilidade, esse cara deve ter pouquíssimo apetite a risco, não sequer ter nenhum risco com esse, porque as joias da coroa podem ser vazadas através da ilha. Quando você tem um outro fornecedor que tem baixíssimo impacto, talvez você possa criar um sarrafo um pouco diferente para avaliação do risco. Então, isso é bem contextual, as organizações são muito mais complexas do que às vezes a gente bota num modelo linear. aqui dentro dessa mesa você vê tem varejo, tem atacado, tem hospitais, tem laboratórios, então cada um tem uma característica de terceiros. Então, o ferramental ele é fundamental, mas o framework, a forma de analisar esse ferramental, ele é importante para que seja execuível. Você, é claro, não pode auditar todo mundo, não faz sentido porque você tem uma ferramenta como Security Ratings, como Security Scorecard, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns fornecedores que você precisa ter um nível de aproximação maior e você também pode usar tecnologia para fazer isso. Porque, é claro, se ele está na China, você não vai conseguir até a China auditar. Você vai fazer isso eletronicamente através de formulários, pegando todas as evidências de que aquele checklist está sendo preenchido e armazenando em algum lugar para efeito de auditoria futura. Então, você consegue trabalhar bem isso. É sempre importante lembrar dessa matriz. A matriz de risco ela também é usada para avaliação de terceiros. Perfeito. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Vou começar me despedindo de vocês. A boa notícia é que já estamos programando o nosso quarto encontro. Vou me despedir aqui da plateia trazendo o comentário do Renato Rosalino da Clínica de Las Boas. Muito obrigado a todos vocês pelo excelente debate e esse compartilhamento de informações tão importantes para o setor de saúde. Eu que agradeço a você, Renato, por estar conosco aqui desde o início. Renato entrou aqui conosco muito cedo às nove horas e cinquenta e quatro minutos e está conosco até agora assim como todos vocês nos acompanhando aqui pela internet. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer também aqui ao Silvio Raach. Silvio, obrigadíssima. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Quero agradecer também Fernando Galdino. Muito obrigada. Até a próxima, Fernando. Cléber Braga, obrigada. Até a próxima. Quero agradecer também a Bílio lá de Pernambuco. Obrigada, Bílio. Esteja conosco aqui numa próxima. Carlos Campagnoli. Falei certo agora, Carlos? Vou treinar, hein? Não erro mais. Brigadíssima. E agora quero que Rafael... Primeiro, José Costa. José, você está em Portugal, não é isso? Isso, isso. Mande daí seu agradecimento, seu abraço aqui a todos. Por favor. Mande, mande. Envia um grande abraço a todos. Foi muito bacana, ministro. Deu para matar mais um pouquinho de saudades do Brasil, que infelizmente desde janeiro passado, do ano passado. Não retorno aí com uma grande saudade. Estou a dispor para qualquer questão, qualquer questionamento. Obrigado, Graça. Obrigado, Carlos, Abílio, Fernando, Cleber, Silvio. Foi um prazer estar convosco. Rafael, meu companheiro, muito obrigado. Forte abraço. Muito obrigada. também um vinho e um bacalhau. Eu levo, Abílio. Eu levo. Deixa este Covid sair, tá? Eu levo daqui. Boa sorte. Também estou com saudade desse país. Gosto muito. Em breve, vamos todos enfrentar isso. Vocês aí também estão numa fase difícil, mas tudo isso vai passar e logo, logo estaremos juntos. Se Deus quiser. Rafael, obrigadíssima. seu também muito obrigado para todos os nossos participantes, por favor. Obrigado, Graça. Obrigado, time, da conteúdo editorial. Aos nossos colegas aqui, o Silvio, o Galdino, o Cleber, a Bílio, o Carlos, ao José. Excelente painel. Tem sido um prazer discutir as questões de segurança focando numa vertical como é a saúde e a gente vem fazendo. Passo votos para que a gente faça mais painéis como esse. Continuo discutindo esse assunto dentro de uma vertical importante que é a vertical da saúde. Obrigado a todos que permaneceram aqui nos escutando, participaram através da plateia. É sempre um prazer e é parte da nossa missão levar essa voz de cibersegurança para todas as empresas aqui do Brasil e criar um ecossistema de negócios seguro para que a gente possa fazer as transações digitais. Muito bem. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Um abraço. Tenha um excelente dia. tchau. 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 Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto This means a more complex third-party ecosystem with new digital assets to secure, demands to do more with less, and the need for resilience in a shifting environment. So how do we become resilient? We embrace agility when it comes to cybersecurity. Security Scorecard simplifies cyber risk workflows, extends the value of existing investments, and helps grow resilient cybersecurity roots. Gain a 360-degree view of cyber risk with our security ratings, Atlas Assessments, and seamless integrations. With company profiling and commenting on scorecards, you can efficiently manage supply chain risk. Run data-driven processes with questionnaire responses that are auto-mapped to scores. Validating assessments 50% faster and accelerating vendor onboarding by 75%. Drive agility with auto-triggered workflows that enable intelligent due diligence. For example, you can trigger questionnaires to send when there's a third-party breach or score drop, benefit from a lower likelihood of missing a threat, and increase team capacity up to 66% with Atlas. Integrating Security Scorecard into other systems, like a GRC or SIEM, lets you extract more value. Instantly deploy over 20 pre-built integrations to contextualize information or build your own in as little as two hours. Try Security Scorecard today. Grow cyber-resilient roots in your organization. Do you have any questions? 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 Do you have any questions?